A Semana Santa inicia dia 20 de março, no Domingo de Ramos, e vai até o dia 27, quando é comemorada a Páscoa. Segundo a tradição religiosa católica, neste período é celebrado a paixão, morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Os cristãos se preparam para a Semana Santa desde a quarta-feira de cinza, quando entra a quaresma, momento de penitências, para relembrar os 40 dias de sofrimentos que Jesus passou. Nós iniciamos com a quarta-feira de cinza. As cinzas é a marca para o cristão se penitenciar e ter todo esse tempo de preparação para a Páscoa. Em primeiro lugar, somos convidados a ter, a gente pode chamar de tripé, oração, jejum e a caridade. Isso é o que vai fazer com que o sentido nosso de celebrar a Páscoa se fortaleça na oração, no jejum, com abstinência, com outras práticas durante a quaresma, e a caridade, solidariedade, muitas outras coisas que pode estar agregando nesta reflexão. Além da reflexão sobre a Semana Santa, a Igreja Católica lançou a Campanha da Fraternidade de 2016, com o tema Casa Comum, Nossa Responsabilidade. O lema é Quero ver o direito brotar como fonte e correr à justiça qual riacho que não seca. O foco é mostrar aos cristãos a importância de cuidar do mundo em que vivemos. Esta campanha, além de ser uma campanha ecumênica, durante toda essa história da Campanha da Fraternidade, esta é a quarta campanha ecumênica. Ou seja, tem várias igrejas envolvidas neste debate da Casa Comum, ou seja, deste mundo que precisa ser melhorado. E poderíamos ver, o período da quaresma ajuda também a gente rever esse mundo a partir de nós, de como que está o nosso mundo existencial, como nós estamos cuidando da nossa vida. Eu penso que cuidando melhor da nossa vida, nós vamos cuidar da nossa casa. Não vamos permitir que um mosquito tão insignificante cause tantos danos como está causando. Isso já significa que este mundo precisa ser melhorado diante de tantos fatos assim. E esse tema vem nos ajudar muito com políticas públicas, fazendo a comunidade repensar nos seus cuidados de rua, de bairro, uma série de outras coisas que faz a gente pensar. O padre explica que a Páscoa não é só presentear com chocolates. O sentido maior dessa data é a morte de Jesus Cristo, que deu a vida para nos salvar dos pecados. A gente se apaixone por Jesus Cristo, ressuscitado, e deixa, e se permita que Ele conduza nossas vidas. E aí a ressurreição, o mundo novo vai acontecer à nossa volta. Vamos ser mais humanos, mais cheios de paz e, diante de tantas realidades conflitantes, vamos ser instrumentos de paz.